E como foi a prova para você? A prova foi muito boa, a gente não esperava que saia de último, fazer uma largada boa, e eu fiz uma largada boa. E aí na primeira volta eu consegui fazer algumas ultrapassagens, na verdade até bastante ultrapassagens. Administrei o S do Sena na primeira volta, tranquilo, pneu frio, fui aquecendo, aquecendo, segunda volta já vim mais forte. Fiz ultrapassagem, ultrapassagem, me falaram que eu passei 15 motos, estou muito feliz. Então é assim, é uma evolução incrível, essa categoria não tem o que falar, é uma categoria que é excelente, porque para quem sai da rua para vir para as pistas, o melhor lugar é aqui. E eu agradeço primeiramente a Deus, aos meus familiares, aos meus patrocinadores, Rapsol Motopeças, Família Sai Que É Nois, e aos meus amigos de Santo André, a todos que me apoiam, que me incentivam, pessoal da Vila Guilhomar, que é onde eu moro próximo, meu bairro é Bairro Jardim, e eu dedico essa quarta colocação ao meu pai e a minha avó, que é as pessoas que eu amo muito nessa vida. Então, obrigado mais uma vez, muito feliz por minha moto ter rendido bem, sem treinar, sexto e sábado, e domingo, sábado e domingo, fiz uma corrida ótima, sem treinar, direto para a corrida, quarta colocação inacreditável, eu não esperava o pódio uns dois dias, e está aqui a prova, está aqui. É para todos que me incentivam, que me apoiam. Obrigado. E como você sai depois dessa terceira posição? Ah, um final de semana difícil, como eu já comentei na outra corrida, final de semana complicado, uma moto emprestada, o clima estava um pouco diferente das outras vezes que a gente vem correndo, mas a gente só tem a agradecer, tem a agradecer a equipe, tem a agradecer os patrocinadores, SBK, que está dando um apoio fantástico para o pessoal da escola, é fundamental o trabalho que eles estão fazendo, que está fazendo o briefing com o pessoal da escola, assim, um briefing a cada entrada, sai, entra, faz um briefing para entender, até que o pessoal da escola, tem muita gente que nunca entrou, então é fantástico o trabalho que estão fazendo, e queria até parabenizar o pessoal da Superbike, porque é um trabalho, o Crisca, os caras que estão ali dando o briefing para os alunos, fantástico, eu parabenizo todo mundo que está envolvido nisso. Larguei na nona posição, no geral, fui buscando o pessoal, acabei chegando em segundo colocado, foi uma corrida muito legal, evolui bastante, e estou bem contente, vamos esperar agora a próxima etapa. Estou muito feliz, muito feliz, consegui largar na pole, fazer o melhor tempo que eu já fiz, meu recorde pessoal, consegui liderar a prova de ponta a ponta, graças a Deus, depois o pessoal me avisou que o Wesley estava na minha bota, e consegui apertar um pouquinho mais, abrir e chegar tranquilo, graças a Deus, realização de um sonho.